E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós tenhamos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceria estratégico? Como é que a gente vai resolver isso? Eu, se pudesse, ia pegar o chanceler alemão, ia levá-lo para ser ministro de Minas e Energia no meu país, para ele poder transformar todos os nossos minérios em produtos, para exportar produtos acabados e não apenas minério. Foi a melhor coisa que eu vi aqui ontem no jantar e hoje aqui nessa reunião. Porque é verdade, é verdade, nós somos exportadores de matéria-prima e não ficamos com o resultado daquilo que nós produzimos. Em muitos lugares do mundo, as empresas que retiram o minério, se quer, reflorestam a floresta. Deixa um buraco e vou embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí